Música Estamos aqui hoje na Praça Padre José, mais conhecida como Praça da Matriz. Essa praça vinha passando por problema de iluminação. E hoje estamos aqui fazendo o reparo em toda a fiação e trocando as lâmpadas por lâmpadas de LED, onde irá gerar mais economia para o nosso município. A Prefeita Ismenezes vem mostrando preocupação em todas as praças. Onde em breve estaremos fazendo reparo em todas elas. Música